Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada. No vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês os 10 itens mais raros do Fortnite Battle Royale, beleza? E manos, lembrando que não existe nenhuma informação assim de quais são os itens mais raros realmente, certo? Porém eu separei aqui uma lista dos itens que eu acho que são os mais raros, né? Por horas de jogo que eu tenho, os itens que eu quase nunca vejo e também os itens que eu quero dizer são skins, asa deltas, picaretas e tudo mais, beleza? Bom mano, começando aqui a lista já sem muita enrolação, a primeira skin que eu separei aqui mano é a skin da Renegade Rider, beleza? É uma skin muito bonita que ela era da temporada 1 mano Sim, era lá do comecinho do jogo ainda, na época que não existia passe de batalha e essa skin você conseguia como? Você teria que atingir o level 20 naquela época, o level 20 do nível, né? Não da categoria no passe de batalha porque nem existia e você teria que comprar essa skin na loja por 1200 V-Bucks, né? E naquela época mano, na temporada 1, digamos que o pessoal não gastava muito ainda V-Bucks porque o pessoal recém tinha começado a jogar o jogo e tava ainda pegando o ritmo, né? Geralmente o pessoal gasta dinheiro no jogo quando já tem certas horas no game quando você vê, ah gostei desse jogo, vou jogar muito mais tempo ele então vou lá e vou comprar V-Bucks, né? Então por isso que as skins da temporada 1 são muito raras, tá ligado? Não só pelo fato delas nunca mais terem voltado no game, porque elas eram na temporada 1 mas também porque naquela época o pessoal não gastava muito dinheiro em V-Bucks, beleza? A segunda skin não podia ser outra, né? O companheiro da Renegade Rider, eu separei o aéreo Assault Tropper que também é uma skin da primeira temporada que você conseguia atingindo o level 15, né? Era um pouco menos de level do que a Renegade Rider e também era a 1.200 V-Bucks, né? Que é uma skin, mano, que eu juro pra vocês eu quase nunca vejo essa skin, mano A Renegade também eu nunca... Mano, é incrível, essas skins eu quase nunca encontro num jogo eu já tenho várias horas de Fortnite tipo, eu lembro quando eu morro pra uma skin diferenciada e eu juro pra vocês que essas skins dá pra contar nos dedos quantas vezes eu já morri ou vi em uma partida, né? E também da temporada 1 eu separei uma picareta, mano a Rider's Revenge que é uma picareta que eu só vejo nego streamando é claro que em partida é diferente você conseguir ver alguém de picareta, né? Você geralmente vê um inimigo com arma e você não consegue identificar a picareta que ele está usando porém, mano, a picareta Rider's Revenge é muito bonita e você conseguir atingindo o level 35 da primeira temporada ou seja, você já teria que ter uma zoarinha de jogo aí, né? pra tá desbloqueando essa picareta e também você teria que comprá-la na loja por 1.500 V-Bucks mais caro até que as skins, né? É uma picareta muito louca que eu só vi um ninja com ela, tipo, streamando nunca mais vi ninguém usando como eu falei, em partida é realmente difícil ver, né? alguém usando ela mas ela não deixa de ser totalmente rara, né, mano? se você tem essa picareta eu recomendo você usar porque ela é muito bonita e rara e vai chamar muita atenção, pode ter certeza, mano bom, quarto item aqui da lista, mano eu coloquei a skin Skull Chopper que é o esqueletão, né? o esqueletão que é uma skin que vocês podem falar ah, mas eu vejo o esqueleto direto e tudo mais mas, mano, eu vou falar pra vocês a maioria das pessoas que tem o esqueleto usa ele direto porque ele é raro, é bonito e, mano, nunca mais apareceu na loja por isso que ele é muito raro é uma skin que veio no evento de Halloween, né? na época lá do Halloween quando eu comecei a jogar o jogo essa skin estava na loja, né? mas eu não comprei, obviamente porque, né, eu nem pensava em skin naquela época e, mano, é uma skin muito bonita e muito rara custava 1.200 V-Bucks na loja e, sim, eu vejo direto o esqueleto já vi várias vezes porém, é uma skin muito rara, mano ainda pelo fato dela nunca mais ter voltado pra loja deixar ela com aquele tom de raridade, né? muitas pessoas que compraram a skin do esqueleto usam ela direto até hoje, mano porque ela é muito rara muito bonita também, né? e chama muita atenção, mano e o parceiro aqui do esqueleto a parceira, na verdade, do esqueleto é a Gold Chopper que também é uma skin que veio lá na época do Halloween porém, é um pouco mais cara que o esqueleto o esqueleto é 1.200 V-Bucks e essa Gold Chopper é 1.500 V-Bucks e, mano, eu vou falar pra vocês eu nunca morri eu nunca vi ninguém eu juro pra vocês eu nunca vi ninguém com essa skin da Gold Chopper, mano que é aquela zumbizinha verdinha, mano eu juro pra vocês só sei quando eu comecei a jogar o Fortnite que eu vi essa skin, né? porque foi na época do Halloween porém, eu não lembro eu juro pra vocês que eu não lembro alguma vez que eu tenha visto essa skin em alguma partida já faz uns 4 meses que eu juro pra vocês que eu não lembro de nada, mano se você tem essa skin eu recomendo você usar ela em algumas partidas só pelo quesito dela ser muito rara, mano eu tenho certeza que muita gente vai ficar olhando essa skin porque mano, eu nunca vi eu nunca vi essa skin comente aí embaixo se você já viu essa skin em alguma partida talvez eu tenha visto mas eu realmente não lembro e, mano, ela é muito rara tenho certeza disso e agora, seguindo aqui a lista, né? tem uma skin que pra alguns não é rara porém, pro pessoal do PC é muito rara que é a Blue Team Leader que é uma skin muito bonitinha que é da guri que tem a toquinha azul, né? tem uns detalhezinhos azul ela não é rara no PS4 porque é uma skin exclusiva, né? do PS4 pro pessoal que tem a Playstation Plus, né? então no PS4 realmente não deve ser rara essa skin, né? mas, mano, pro pessoal do PC e do Xbox essa skin não existe praticamente eu que jogo no PC é muito rara ver essa skin às vezes eu vejo porque eu ainda acho que é o pessoal do PS4 que tá jogando lá na partida ou também que tem muitas pessoas que pegaram do PC mesmo que adicionaram uma conta do PS4, né? que tem o PS4 e tudo mais mas, mano, essa skin realmente é muito rara é difícil ver em alguma partida e ela é muito bonita eu curto bastante essa skin e que pena, né? que foi exclusivo pro PS4 porque eu acho ela realmente muito linda, né? e digamos que o conjunto dessa skin tem a Azadelta, né? que é a Blue Streak que a Azadelta junto com essa skin então também é rara, né? pro pessoal do PC e é uma Azadelta também muito bonita, né, mano? esse pacote exclusivo do PS4 da skin e da Azadelta eu achei muito lindo que pena que não veio pro PC, né? mas, enfim pro pessoal do PS4 eu sei que não é raro mas pro pessoal do PC é raríssimo, né, mano? não poderia deixar de falar também da minha picareta preferida do Fortnite e Battle Royale até hoje, mano é sério a minha picareta preferida eu já fiz um vídeo, né? falando do Top 10 das picaretas e, mano que é a picareta Reaper que é a Foice, né, mano? a Foice louca que veio no Halloween pra mim é a melhor picareta do jogo disparada eu gosto demais dessa picareta é uma pena, né? que ela nunca mais tenha voltado depois do Halloween e, mano, o conjunto de Halloween do esqueleto da zumbizinha e também dessa dessa Foice é muito raro, mano essa Foice, sinceramente se voltasse pro Fortnite eu não ia esperar eu não ia nem piscar o olho eu já ia comprar ela, mano porque é muito bonita e na época, né? custava 800 V-Bucks então não era uma picareta muito cara e é muito linda e eu gosto muito do barulho que ela faz e é linda demais, mano é uma pena que ela seja rara e também nunca mais tenha voltado aí no jogo, né, mano? quem tem essa picareta eu tenho certeza que usa ela direto porque além de ser rara é bonita, é boa e é tudo de bom, né, mano? agora falando aqui de um item um pouco diferente, mano não é asa delta não é picareta e também não é skin é o que, mano? é um ícone de estandarte sim, mano um ícone de estandarte qual ícone que é, Vagabes? bom, é o ícone do emblema do Fortnite, mano vocês podem ver aí na imagem que é o ícone de Fortnite se vocês entrarem no jogo aí agora e vocês olharem lá seus ícones eu tenho quase certeza que 90% de vocês 95% não terão esse ícone de estandarte você só consegue ele é muito fácil conseguir ele porém muita gente não sabe e tipo porque Epic Games nem avisa, né? como que se consegue você acaba às vezes conseguindo sem querer você que tem no seu inventário aposto que você conseguiu esse ícone e você nem sabe como, né, mano? você consegue esse ícone indo no site da Epic Games e lendo algumas notícias lá e você tem que estar logado na sua conta da Epic Games é sério, é só isso e eu sei que tem muita gente que não fez isso e a maioria não tem eu tenho certeza eu, por exemplo, não tenho eu só fui descobrir esse ícone pesquisando, né sobre os itens raros do Fortnite eu deparei com esse ícone muito daorinha não é um ícone tão bonito mas é diferenciado, né do emblema aí do Fortnite e, mano ele é realmente muito raro, mano e não é difícil de conseguir então se você quer um emblema raro aí pra mostrar pros seus amigos é só você lá dar uma olhada nas notícias da Epic Games logado lá na sua conta da Epic que é GG, né, mano? agora falando aqui do item mais raro do Fortnite sem dúvida nenhuma, né essa lista que eu separei foi dos itens que eu acho, né que são os mais raros de acordo com as horas de jogo que eu tenho que eu não vejo em nenhuma partida e tudo mais porém, esse item aqui é sem dúvida nenhuma o item mais raro do jogo que acho que muita gente já deve saber qual item que é porque ele tá sendo muito falado, né nessas últimas semanas que é a Bright Bag Bright Bag e não sei se é assim que se fala que é uma mochilinha, mano do Unicorn da Lhama Lhama Unicorn sei lá, mano enfim que ela tá sendo muito questionada de como você consegue ela tem muitas teorias já, né ao redor desse item digamos assim e muitas dessas teorias eu posso provar pra vocês que é falsa, mano eu vi já no Reddit muitas pessoas falando que você tem que jogar você tem que ganhar na verdade cinco partidas seguidas para estar ganhando essa mochilinha e eu posso dizer pra vocês que isso é falso porque eu já ganhei cinco partidas seguidas faz menos de um mês e eu não ganhei essa mochilinha tem muitas pessoas falando que você tem que ser hacker você hackear pra conseguir esse item que eu também creio que é falso, tá ligado porque é bem difícil isso acontecer e tem duas teorias que talvez sejam mais verídicas entre aspas porque nenhuma foi comprovada até hoje mano, digamos assim uma delas é que pra você conseguir essa mochila você tem que ser um fundador aí do Fortnite ou um cara que participou da construção do jogo, mano eu acho que essa teoria eu não tenho como comprovar se ela é verdadeira ou não porém eu já vi muitos players que parecem ser casuais que tem essa skin tem essa mochila na verdade então eu acho que essa teoria é falsa eu não tenho como comprovar porém eu acho que não é verdade e a mais falada de todas a teoria mais falada a mais comentada e talvez a mais verídica é que pra você conseguir essa mochila você tem que achar três pinhatas três lhamas na mesma partida essa eu não tenho como comprovar também se é verdadeira ou não já procurei em vários vídeos eu não achei nenhuma partida em que o cara acha três lhamas três pinhatas e depois ganha essa mochila então também não é comprovado que essa teoria seja verdadeira mas de acordo com as outras teorias essa talvez seja a que mais bate com o item digamos assim mas também teve aquele rumor que se você destruísse aquele carrinho de sorvete você ia ganhar uma skin que era totalmente mentira e talvez essa da lhama também seja mentira então tome cuidado não fique em saque ficando seu tempo pra tentar achar três lhamas na mesma partida e tentar conseguir uma mochila que talvez nem seja dessa forma que consiga né mano eu já achei duas lhamas na mesma partida foi o meu máximo três eu nunca achei então eu não tenho como provar pra vocês aqui beleza mas enfim mano essa foi a lista de hoje dos dez itens mais raros do Fortnite Battle Royale na minha opinião é claro que a Bright Bag tá nessa lista e talvez seja o item mais raro do jogo completamente e os outros nove foi os que eu me basei né nas horas de jogo que eu tenho nas partidas se eu encontro ou não e tudo mais mano mas enfim espero que vocês tenham gostado aí do vídeo lembrando se gostou deixa o like não custa nada e também comente aí algum item que você acha que é muito raro que você nunca vê em alguma partida beleza então é isso galera aquele abraço se vê no próximo vídeo valeu e eu fui tchau 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 tchau